O dia amanheceu, não perdi tempo fui no terreno, desenformar as vigas baldrame para fazer a impermeabilização, o resultado saiu como esperado, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fica a dica dos vídeos anteriores para quem vai fazer vigas baldrame e quer um resultado satisfatório. Para desformo usei um pé de cabra ou pé de bode cacacaca. Rapadura é doce mais né mole não meu patrão. Caiu aqui de asa delta, já aproveita e se inscreve nesse canal, projeto Quitnet, ter terreno 5x10 siga e veja o andamento desta construção e muito mais. Se me faltar motivação, peço a Deus para me ajudar. E quando eu ficar sem chão, peço a Deus para me sustentar. Se me faltar companhia, peço a Deus para ser meu guia, guiando todos os passos meus. Que das coisas desse mundo, na minha vida pode faltar tudo, mas que nunca me falte a presença de Deus. Se me faltar companhia, peço a Deus para ser meu guia, guiando todos os passos meus. Se me faltar companhia, peço a Deus para ser meu guia, guiando todos os passos meus. Se me faltar companhia, peço a Deus para ser meu guia, guiando todos os passos meus. Se me faltar companhia, peço a Deus para ser meu guia, guiando todos os passos meus.